Olá amigos, aqui é o Gonçalves que está falando com vocês e eu quero conversar um pouco com vocês sobre a edição do mapa o seguinte, eu já editei aqui uma parte do mapa, é uma construção numa área nova por exemplo, uma parte alongada, podem reparar que o Guarapava está aqui no fundo, aqui bem embaixo então o que acontece, eu peguei uma carga aqui em Torino, iniciando o novo jogo eu peguei uma carga em Torino, para transportar aqui pertinho mesmo o GPS me indica que eu estou indo pelo caminho errado e está me dando a seta para voltar em direção à entrega da carga então por aí está correto só que porém aqui nas empresas da cidade de Guarapava quando você faz sua carga e vem até aqui com o caminhão vazio por exemplo, você vai entrar para arrumar um serviço no caso ele não entra a serviço nenhum, ele não dá a opção de entrega de carga então por exemplo, eu tenho que ver como que arruma isso por enquanto ainda não sei, eu mexi bastante nos arquivos do jogo modifiquei vários tipos de arquivos que influem diretamente nos comandos de entrega de carga em mapa, mas porém ainda não consegui realizar o que eu gostaria então por enquanto eu vou editando o mapa, por enquanto eu vou editando o mapa normal porém eu posso fazer até Guarapava, aliás, desculpa, de Guarapava até Ponta Grossa já posso compactar e enviar um link aí para o pessoal baixar para os amigos poder usar o mapa, mas porém a gente tem que ainda analisar estudar bem como que a gente vai fazer esse projeto também não tem título, eu não tenho definido quantos quilômetros ou quantas cidades vão ser editados ainda o mapa está bem sem um plano fundado correto, sabe? do início ao fim, a gente ainda não sabe como que a gente vai fazer a gente só está mais ou menos calculando para iniciar mas que nem por exemplo, o Eurotruque é um jogo novo, certo? então várias cabeças pensam melhor do que uma então o que acontece? então por enquanto a gente pode não ter a solução do problema e pode até não vir a descobrir mas através de outros modos, de outros mapas às vezes a gente pode até adaptar, ver como que funciona então a gente pode até adaptar no mapa para poder fazer as entregas, para poder ficar legal para a gente poder fazer um mapa com a característica um pouco mais brasileira o meu plano não é fazer só aqui da região do Iguarapuva o meu plano é de fazer um mapa mais alongado, bem alongado não posso dizer quantas cidades vão ter quais cidades vão estar no mapa as quais não vão estar eu não posso dizer porque é um projeto grande o mapa é, as edições são demoradas então por exemplo, até nas placas para editar tem muito arquivo para ser editado então, dizendo aqui eu posso fazer até, de Iguarapuva até Ponta Grossa eu posso enviar o link aí se o pessoal quiserem eu peço sugestão de vocês aí por exemplo, vai ser meio complicadinho no início porque por exemplo, eu iniciei aqui meu jogo aqui em Turino eu iniciei um novo jogo aqui em Turino eu estou com uma carga que não era para ser entregue aqui nesse alongamento do mapa mas porém, eu vim até aqui porque terminando esse vídeo eu vou fazer a sequência desse vídeo dando uma volta dentro da cidade de Iguarapuva e também aqui, no vídeo anterior eu fiquei devendo aqui um pedágio entre Guarapuva e Prudentópolis que existe um pedágio na rodovia 277 então, eu já editei esse pedágio eu já arrumei alguns erros que tinha aqui nessa pista que faz a ligação dessas duas cidades então, eu já consertei e vou continuar a edição aqui agora de Prudentópolis até Imbituva e assim vou indo eu vou editando conforme aí vai vindo as ideias na cabeça da gente então, vai ser mais ou menos por aí então, o que eu quero com esse vídeo eu quero a opinião de vocês se fica bom a gente pegar e já compactar terminar a edição até Ponta Grossa o quanto antes e já pegar e colocar o link para o pessoal baixar para vocês baixarem para ver o que vocês acham se vai funcionar, se não vai funcionar porque tem que ser uma coisa com interação eu gostaria de criar um modo com interação com os amigos participando junto o projeto é demorado mas, porém, o jogo ainda é novo então, tem muito ainda água para correr então, um forte abraço a todos espero aí que apreciem os vídeos das edições do mapa se inscrevam para ficar sabendo dos novos vídeos das novas edições aí em primeira mão e é isso aí um abraço a todos e até breve amigos da estrada e aí e aí